Essa mina é louca Vagabundo pira com a mina da favela Ficina certinho, faço tudinho Pede pagarinho, pede gostosinho Vem cá meu pretinho Desse jeito você me deixa louquinho Essa mina é louca Quando eu tô por lado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô por lado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca É que eu fui essa louca perfeita Quem tem a respeito Isso é feita com confeito Quem é feito com o coração Com tudo que almeja Não importa o que seja Na batalha, na conquista Na detalhe de bandeja E acostuma a beber dele Aí me esqueça canela Quando me dança e me beija Sinto que ela me deseja mais e mais Vem louca desse jeito Muito mais do que merece É que ela tem louca A gente sabe viver Conviver Tô no prazer Anoitecer No amanhecer Eu e você Essa mina é louca Quando eu tô por lado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Louca, essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô por lado ela quer beijo na boca Se eu tô por frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Aplausos